Guilherme Garré, Antônio Flávio, passou o Diogo Orlando, levou o Diogo para a área, o cruzamento, olha a chance! BOOOOOOOL! Dudu Vieira do Santo André! Já no tempo acrescido, aos 45 minutos do primeiro tempo, a jogada do Diogo Orlando, que acreditou e deu passe para o Dudu Vieira. Primeiro Guilherme Garré, Antônio Flávio, aí puxa a marcação o Diogo Orlando, na medida! Dudu Vieira chegou com um gol aberto, escancarado, e aí ficou fácil, com o pé direito, Dudu Vieira marca Santo André, 1 a 0 diante do Mirassol, Rivelino! Tudo bem feitinho, isso é jogado de treinamento, é contra-ataque, fez o arroz com feijão, é por merecimento, o time mais eficiente, o time que anulou o Mirassol, o time que jogou simples, mas com eficiência, é justo o placar.